Gosto muito dos seus olhos Do seu jeito de falar Gosto do seu sorriso Do seu modo de beijar Teus cabelos ondulados Quero acariciar As curvas do teu corpo Foram feitas pra me excitar Tua pele morena Onde cravo ou mafim Obras da mãe natureza Foram feitas para mim Quero estar entre teus braços E aquecer no seu calor Percorrer teu corpo inteiro Explodir no teu amor Quero estar sempre contigo Teu caminho poder seguir Enquanto ver vida Estarei junto de ti Tua pele morena Onde cravo ou mafim Obras da mãe natureza Foram feitas para mim Foram feitas para mim Obras da mãe